hora da nossa dica direto da fábrica dos óculos e hoje a fábrica dos óculos nos mandou um modelo de armação três modelos de armação maravilhosos em tartaruga gente a o modelo em tartaruga ele é sempre atemporal não é e ele é bem tradicional mas dependendo da armação ele pode ficar super estiloso também e essa foi a intenção da fábrica dos óculos essa semana nos trazendo três modelos redondos para aquela mulher que gosta de usar que gosta de estilo o modelo redondo ele é muito bacana e vieram três um bem pequenininho para aquela super ousada ó eu achei ele lindo usaria direto aliás qualquer um desses três modelos eu usaria direto aquele redondo um pouquinho maior mas também que traz um toque de estilo muito interessante e aquele redondo mais tradicional para aquelas mulheres mais clássicas e que não gostam de usar muito esses aqui são apenas alguns dos modelos em tartaruga da fábrica dos óculos a fábrica dos óculos que está com uma promoção super especial para quem quer fazer o seu óculos de grau que é a lente em dobro que é varilux ou rodenstock que você compra essa lente e vai ganhar uma exatamente idêntica para usar um outro óculos de grau ou então no seu óculos solar a fábrica dos óculos possui as melhores marcas os melhores preços tem um laboratório próprio e conta com a supervisão do professorênio que é referência quando falamos em ótica aqui no rio grande do sul a fábrica dos dos óculos atende na berlim de encontro com a nova iorca uma quadra da benjamin constantin juliana eu Obrigado.